Qual flores nos campos Esperam só o orvalho A chuva te espero Pois sei que há de voltar Ao aplicativo O seu bom livre Livre te espero Pois sei que virás me buscar Boa noite, espera o dia No alcurecer Boa mãe que saudosa espera Te espero Senhor Te espero Pois sei que há de voltar Qual águas que cantam O riacho a correr Almejando chegar Almejo tua volta, Senhor Qual praia deserta As ondas do mar Almejo tua volta, Senhor Qual noite espera o dia O almojecer Qual mãe que saudosa espera O filho refém Te espero Senhor Te espero Pois sei que há de voltar 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 O almojecer O almojecer O almojecer Obrigado.